A atmosfera é uma camada de gases que envolve um planeta ou outro corpo celeste. Aqui na Terra, ela é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio, com pequenas quantidades de outros gases, como dióxido de carbono e ozônio. No caso do nosso planeta, a atmosfera é essencial para a vida, pois protege o planeta dos raios nocivos do Sol e ajuda a manter a temperatura adequada, além da água em forma líquida. Mas e a Lua? Nosso satélite natural possui uma atmosfera? Existe uma atmosfera na Lua? E como é essa atmosfera? Ficaram curiosos? Então, vem comigo nessa viagem pelo nosso satélite natural. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que esse vídeo está cheio de curiosidades para você até o último minuto. Há pouco mais de 50 anos, a humanidade alcançou um marco histórico ao enviar seres humanos à superfície da Lua. Desde então, a exploração do nosso satélite natural tem sido um campo de estudo contínuo e fascinante para cientistas e entusiastas do espaço. Além disso, a Lua tem uma influência incrível em nossa vida diária, desde a influência sobre as marés dos oceanos até várias lendas e histórias que a cercam. E a gravidade lunar, apesar de ser apenas cerca de um sexto da gravidade da Terra, ainda tem um impacto significativo sobre objetos e pessoas aqui no nosso planeta. Sim, a Lua possui uma gravidade própria, mas vamos falar disso em outro vídeo, então já se inscreve aqui para não perder nenhuma dessas curiosidades. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. Ela é um objeto fascinante que tem intrigado e encantado as pessoas há milhares de anos. Vale lembrar que temos outros dois satélites naturais, mas são pequenos asteroides que foram capturados pela gravidade da Terra. Mas e a atmosfera? A Lua possui uma atmosfera? Diferente da Terra, a Lua é um corpo celeste desprovido de atmosfera significativa. Sua atmosfera é extremamente rarefeita e praticamente inexistente. A Lua é um ambiente árido e desolado, com condições extremas que tornam difícil a vida humana sobreviver. A atmosfera lunar é composta principalmente de hélio, neum e hidrogênio, que são encontrados em quantidades muito pequenas. Na verdade, a pressão atmosférica na superfície da Lua é cerca de 100 trilhões de vezes menor do que na Terra. Por causa disso, a Lua não é capaz de reter gases em sua superfície e qualquer gás presente se espalha rapidamente no vácuo do espaço. E a falta de uma atmosfera densa significa que a Lua não tem proteção contra os raios solares, radiação cósmica e meteoros. Sem a presença de uma atmosfera densa para absorver os impactos de aceroides e meteoróides, a superfície da Lua é constantemente bombardeada por pequenos objetos no espaço, resultando em crateras e outras formações geológicas em sua superfície. Além disso, a temperatura na Lua varia muito de acordo com a região e a hora do dia. Durante o dia, a temperatura na superfície da Lua pode chegar a 127 graus Celsius, e à noite a temperatura pode cair para menos de 173 graus Celsius. Como não há atmosfera para transferir calor, as variações de temperatura são extremas. Embora a atmosfera da Lua seja extremamente fina, ela tem algumas implicações interessantes. Por exemplo, a poeira lunar, que é expelida da superfície durante a formação de crateras, levita na superfície lunar, devido à fraca gravidade eletrostática, mas não se perde no espaço. Essa camada de poeira levitante pode ser perigosa para os astronautas que visitam a Lua, pois elas podem entrar nos trajes espaciais e nos sistemas de suporte de vida, causando problemas mecânicos e de saúde. No entanto, a atmosfera rarefeita da Lua significa que as transmissões de rádio são menos afetadas, por interferências, tornando a Lua um lugar ideal para a comunicação de longa distância. E a falta de atmosfera densa também significa que os telescópios na Lua teriam uma visão mais clara e nítida do espaço, e sem a distorção causada pela atmosfera terrestre. Em resumo, a Lua tem sim uma atmosfera e é extremamente rarefeita, composta principalmente de hélio, neon e nitrogênio, em quantidades pequenas. Essa atmosfera não oferece proteção contra raios solares, radiação e meteoros, resultando em um ambiente hostil e árido na superfície lunar. Embora a atmosfera da Lua seja extremamente fina, ela tem algumas coisas interessantes, como limitação de poeira lunar e capacidade de transmissão de sinal de rádio de longa distância. E você, o que achou dessa curiosidade? Sabia que a Lua possuía uma atmosfera? Quer saber mais sobre o nosso satélite natural? Você sabia que a pegada de Neil Armstrong continua na Lua? Bom, não esquece do like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!